Quintais e gramados cobertos de granizo. Esses foram os registros dos moradores de Rolândia na tarde desta sexta-feira. A chuva foi chegando de mansinho, mas logo evoluiu para um temporal que cobriu a cidade de granizo. Nessas imagens feitas no cruzamento da avenida Romário Martins com a rua Amazonas, o grande volume de chuva criou um alagamento. Em um dos bueiros da esquina, a água esguichava. Pedestres, ciclistas e motoristas procuravam um abrigo enquanto a chuva aumentava. Foram apenas 20 minutos de uma chuva intensa de granizo. Mesmo de tamanhos pequenos, carros, casas foram atingidos e árvores foram desfolhadas. Os carros que estavam estacionados ficaram cobertos de folhas. Já as calçadas, quintais e gramados foram cobertos pelas pedras de granizo. Essa imagem, feita por um morador, mostra a quantidade de gelo que foi encontrada em seu quintal. O gramado do Colégio Estadual Sousa Naves, área central da cidade, também foi tomado pelo granizo. Apesar do susto e dos vários registros de granizo, a chuva não durou muito tempo. Logo, o sol voltou a aparecer. Enquanto isso, as pedras de granizo derretiam nas calçadas. Não foi registrado nenhum acidente ou casos de destelhamento. O gramado do Colégio Estadual Sousa Naves